Fala galera, saudações tricolores! Chegando o Minuto Tricolor com as principais notícias do Fortaleza, sempre às 7 da manhã. A principal notícia de ontem é a venda de Yuri Cesar pela equipe do Flamengo. Antes de trazer os detalhes dessa venda, eu lembro a você, torcedor, sexta-feira, dia 29, depois de amanhã, temos aí o sorteio de uma camisa do Fortaleza na nossa live das 18 horas. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, cuida que dá tempo! No fim do vídeo tem o link que vai te mandar para o vídeo da promoção e você vai saber como participar e concorrer a uma linda camisa do Fortaleza Esporte Clube. Yuri Cesar. O jogador tinha contrato com o Fortaleza até fevereiro, dia 28 de fevereiro, para ser mais preciso. A cláusula de vitrine do jogador inicialmente era de 10% e foi reduzida para 5% durante a negociação para a extensão do contrato de Yuri Cesar. O Flamengo vendeu Yuri por 6 milhões de dólares, cabendo ao Fortaleza o valor de 300 mil dólares, aproximadamente 1 milhão e meio de reais. Calma, esse dinheiro não vai ser utilizado para contratar jogador, não. Ele vai ser utilizado, de acordo com a diretoria do clube, no pagamento do bicho dos jogadores em caso de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, bem como para botar as contas em ordem no PC. O jogador Yuri Cesar já assinou sua rescisão, inclusive a rescisão do contrato. Já foi publicada no BID o boletim informativo diário da CBF. Portanto, Yuri Cesar não joga mais pelo Fortaleza. Forte abraço, galera! Saudações, tricolores! E solta o leão!